Fala, meus amigos da 98FM e do portal Terra Brasil Notícias. Mais um dia aqui, vamos falar sobre o que está em alta, que é a CPI do Covid. CPI que, ao meu ver, com Omar Aziz e Renan Calheiros à frente, está fadada ao fracasso. Mas o governo Bolsonaro leva a sério tudo o que faz e está levando a sério a CPI. Toda a CPI, pelo menos 99,9% no passado, é feita para palco político, para fazer discursos, pensando essa CPI, principalmente, pensando já em 2022. E Bolsonaro não. Bolsonaro vê a CPI como instrumento de realmente investigar e punir quem desviou o dinheiro da pandemia. Aí é onde está a diferença. Ontem aqui mesmo, na bancada, eu vi um colega nosso, com a Ana Karina, foi no Doze em Ponto, se não me engano, com nossa amiga Ana Karina e Tiago, dizendo o seguinte, que Bolsonaro tem que se acostumar, que nos outros governos tem 40 CPIs. Aí é onde está a diferença do governo Bolsonaro. Ele não quer que vire pizza. Ele quer que seja realmente investigado. Só que o Renan está ali à frente para fazer política. Todo mundo sabe disso. Mas Bolsonaro já fez, já pediu à sua base que fizesse mais de 300 requerimentos para investigar. Prefeitos, governadores, gestores. Então, a diferença do governo Bolsonaro é essa. É que ele vai, ele quer investigar, ele quer que puna que seja preso quem roubou. Então, o tiro pode ter dado, pode ter sido dado no pé de quem inventou essa CPI, achando que ia servir somente para deturpar a imagem do governo federal. Para vocês, um grande abraço e até amanhã.